olá pessoal olá aqui estamos na preparação um dia anterior do casamento viemos aqui praticar para saber como é que a gente vai fazer amanhã para não ter nenhum erro então acompanham aí tá bom eu me lembrei que é que eu posso fazer a casa mesmo do ódio um se entremes em ser é só Eu acho que ele tá parecendo que vocês estão tendo ver com a tia. Eu falei assim! Nem que eu ajude esse vlog Não, nunca estou nesse vlog Não escolha, não? Não, não escolha, não? O que? Quem é pra meter no vlog? Na cara de duas palavras Ela está se sentindo É tão bonito E agora A mulher Um pequeno almoço Para a noiva Vamos ver o que a noiva pode comer Vamos ver O que? 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 O? Amém. 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 Enquanto tudo te deixe sobra, as mães passando, deixando ser o vilão, então agora não me toque, não quer saber do beijão, não quer saber de braços, não quer saber do teu amor, então agora não me toque, não quer saber se o vós também, não quer saber se o vós também, não quer saber se o vós também, mas porque são sempre o melhor. Não quer saber se o vós também, 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 não quer saber se o vós Amém.